Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Quantas as vezes tem sem desistir, esse corre louco não é só por mim, pra Deus pedir uma direção, tire do caminho o que for ruim, isso é meu sonho, aliviar o que eu sinto, por isso eu componho, começa subindo na plena humildade, quem pisa nos outros é grande o tom, Eu ouço vozes, dizendo não pare, não pare, por isso nós segue, cada vez eu fico mais forte com a bênção de Deus, sei que sou muito capaz, vivendo dia após dia somente agradeço que ficou pra trás. Eu ouço vozes, dizendo não pare, não pare, por isso nós segue, cada vez eu fico mais forte com a bênção de Deus, sei que sou muito capaz, vivendo dia após dia somente agradeço que ficou pra trás. Ainda me lembro quando era pequeno, às 5 da matina, você levantava, saia de casa pra lava, banheiro de rico e a fome só aumentava, o tanto que tu batalhou mulher, agora se sinta honrada, segura aqui essas duas chaves do carro e da casa que você ganhava. Agora, pra não focar no passado, lucro acima do esperado, multiplicando o salário, o mundo é de quem persiste, desprende dos desalmados, coisa ruim Deus tem levado, o que mantém afastado, todo o medo instalado, o futuro não existe, pensamentos preditados, matando os menores ao lado, não cai no plano sujo do estado, eles querem te ver triste, eles querem te ver triste, foca no sonho e nunca desiste, deixa bater, vira fácil, resiste, mantendo o erro quem ama tolice, os número 1 na mente sem ser visto, mas ele não anda falando comigo, do nada escuta a voz na minha mente, filho cê pode ter várias correntes, filho cê pode ter ouro nos dentes, mas tá com o grime, segura, siga em frente, agindo é mozão, não é ser inteligente, mundo que vive é só uma corrente, amplia visão, derrube suas lentes. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Eu ouço vozes, dizendo não pare, não pare, por isso nós segue, cada vez eu fico mais forte com a bênção de Deus, sei que sou muito capaz, vivendo dia após dia, somente agradeço que ficou pra trás, eu ouço vozes. Eu ouço vozes.